Salve galera, eu sou o Astro, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, jogando Estabogás, pela segunda vez vídeo no canal de Estabogás em busca das 500 vitórias, eu vou criar uma série e esse vai ser o primeiro episódio, mas se eu ganhar né, daí dá pra fazer. Tipo, vamos supor, eu vou gravar tipo duas partidas a cada 100 vitórias, entendeu? Mas é isso, vamos lá né gente, tô gravando aqui por cima o áudio gente, porque tinha acontecido, tava fazendo barulho lá em casa e daí eu não queria que ficassem, não queria que ficasse esse áudio e nossa gente, essa partida eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo, porque eu caí com o Nico FF, queria tá mostrando a reação minha pra vocês, só que tava com muito barulho em casa e daí não deu pra gravar o meu áudio. Então eu vou gravar por cima mesmo, daí aqui o Nico FF foi passando tudo, dando 360, eu consegui passar em primeiro porque ele ficou esperando, também porque esse de argentino caiu aí, Pintinho também quis ficar esperando, então eu passei em primeiro. Mas gente, essa partida eu fiquei muito feliz. Sai da minha frente cara, por favor. Eu caí com o Nico FF, vocês tão me atrapalhando gente. Aí, o Nico FF não passou. Sai bola. Tomara que o Nico FF passe, gente. Ei Nico, vou comentar lá no seu canal, se você viu esse vídeo eu vou ficar muito feliz. Tá, passei em terceiro, tá bom, tá bom. Gente, eu caí com o Nico FF, eu tô impressionado porque eu já caí com GXNZA. Eu acho que é assim, né? Que fala, tirei Prints, agora eu caí com o Nico FF, gente. Será que ele tá gravando? É a última partida, partida... Ah, perdi. Ele é muito bom no tubo água, gente. Eu tinha que tá com o nome NFZ ainda, velho. Ah, viado, eu nunca... Sempre tem que bater. Sempre eu perco quando eu tô com o famoso, né? Segunda vez já, hein? Fazer os bugs também, né, Nico? Você acha que é só o C? Não, não acredito nisso. Daí agora eu volto desde o começo, olha só. E o Nico, enquanto o Nico tá lá... Se divertindo em primeira. Olha isso, cara. Ah, eu tenho que treinar mais esse bug, gente. Nico FF ganhou, com certeza. Tão muito meu dia hoje, cara. Eu sempre vejo os vídeos dele, caramba, velho. Obrigado, Nico. Gente, vamos aqui pra segunda partida. Acabei de cair com o Nico, gente. Não tô acreditando, tô em choque até agora. Mas bora lá, né? Tomara que no final venha vulcão, gente. Tô torcendo pra vir vulcão. Porque na minha última tentativa agora... Veio vulcão. Na minha última tentativa de gravar, porque eu já tô gravando a sexta vez... Veio vulcão, só que o meu... Caiu a internet, tururu. Então... Agora eu tenho que vir vulcão de novo pra me dar outra chance. Tchau. 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 Foi. Aê. Fui lá pra frente indo, cagada. Eu gosto de fazer isso. Caramba, onde eu fui parar? Olha a raposa. Esse é o Jota. Ah não, eu dou o meu... Eu dou todo o meu valor na segunda partida, na primeira. Pra na segunda ver uma partida chata dessa. Um mapinha chato, tosco desse. Nossa, quase que eu faço gol. Não tira, goleiro filha da mãe. Opa, 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 tira. Boa, essa bola foi perigosa. A gente tá ganhando de 1 a 0, só segurar um pouquinho agora. Nossa, boa. Ah, tomaram gol, velho. O pessoal saiu ali e eles já tomaram um. Gol do pai. Hoje tem do pai. Ai, defende carinha que tá no gol, defende. Nossa, ia muito nela, velho. Poderia fazer um gol contra? Poderia. Mas as chances era baixa. Nossa, que golaço! Não, que golaço cagado. Nunca mais eu faço um desse. A bola foi na parede. A bola foi na parede. Não, vou até mandar um joinha aqui. Vai, toca pra mim, cara. Não, você não tirou essa bola, né? Ele tirou a bola, gente. Simplesmente tirou a bola. Ô, e outro gol do pai. Ó, mais um, ó. Não vai dar tempo. Ia fazer mais um ainda. Não deu tempo. Foi, né, tropinha? Será que a gente ganha? Bora lá. Tomara que o meu amigo não me ligue. Ah, velho. Nunca mais vem vulcão agora. Ó, daí eu vou começar a jogar com o meu amigo. Eu não vou estar mais gravando depois dessa daqui. E vai vir vulcão. De certeza. Nossa, será que eu ainda vou ganhar? Nada, copia o negócio. Nada, se cria o negócio é copiar. Ai, eu tenho que ganhar. Tomara que eles... Tomara que seja do meio, por favor. Tá à esquerda. Tomara que ninguém for à esquerda, pelo menos. Finalmente consegui ganhar uma. Então, esse foi o vídeo, para não ficar longo. Porque eu queria fazer uma partida ganha para vocês. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esquece de ir no meu Instagram. Vai estar aí na descrição. E também vai estar aí na minha... Apareceu o anúncio aqui, velho. Tiktok ainda. Tiktok ainda. E também vai estar nos comentários fixados aí. E também vai estar nos comentários fixados aí. Tiktok ainda.